Música Os números das exportações do agronegócio Capixaba em 2015 foram divulgados e mostram uma pequena variação positiva em relação ao volume e aos valores exportados em 2014. A alta do dólar e o aumento dos preços médios internacionais de alguns produtos garantiram o desempenho satisfatório do setor. O valor e o volume exportados registraram um acréscimo de 0,69% e 1,04% respectivamente. De janeiro a dezembro, as exportações do agronegócio geraram uma receita de mais de 1 bilhão 980 milhões de dólares. Esse valor equivale a 2 milhões e 710 mil toneladas comercializadas para o exterior. Os maiores destaques da pauta de exportações do nosso agronegócio aqui em Capixaba continuam sendo a celulose e o café, depois a pimenta do reino, a carne bovina in natura e a fruticultura, em especial o mamão. O preço médio internacional do quilo desses produtos caiu, com exceção da pimenta do reino e da celulose. Mas a receita dos exportadores foi compensada pela valorização do dólar frente ao real. A desvalorização do real minimizou os impactos das crises hídrica e financeira vividas pelo Brasil. No caso do café, apesar da alta do dólar, as exportações do produto, que é um símbolo da nossa agricultura, sofreram uma queda de 6,8% nos valores exportados. Mas o dólar alto manteve o faturamento do setor em real. Mesmo caso do nosso mamão. O volume exportado da fruta permaneceu na casa de 12 mil toneladas, mas em dólar o valor caiu. Porém, na transação para o real, manteve a competitividade das exportadoras lá fora. A pimenta do reino continuou sendo um dos principais destaques positivos da pauta das exportações capixabas. O produto seguiu aproveitando o bom momento do dólar e o aumento do preço médio internacional. Na contramão do que foi observado em outros produtos, a pimenta do reino registrou sucessivas altas no preço médio internacional. As exportações de pimenta no ano passado geraram uma receita cambial de 180, ou melhor, de 108 milhões de dólares. Um expressivo aumento de 46% em relação ao valor que foi exportado em 2014. O volume das exportações também cresceu significativamente. Um aumento de 32%, com a comercialização de 11.800 toneladas em 2015. Um, e 번 demamos detalhes no preço. Um, efeito correto cloudquisites. E este conheceu á Beneficia de 50 milhões de dólares para a picturesquiza, eito triompatório intenso médca isso feminino. E aí, oice do capital, principalmente, um aumento de 60 milhões de dólares E aí, oice do movimento do ventilador, Obrigado.